Fala galera do Rio do Sul no Games, e aí galera, beleza? Galera, hoje, né, todo mundo tá sabendo aí, do outro, saiu, estão todos empolgados, estão todos felizes, algumas pessoas não, tá? Vou falar mais disso, da divisória de águas que fez. Vou falar até agora, galera. Aqui no Brasil a decepção tá maior, tá? Tá maior a decepção aqui no Brasil, realmente, as pessoas estão mais decepcionadas aqui, tá? Houve muita infelicidade aqui no Brasil, tá? Principalmente pelo personagem. E eu sei que muitas pessoas estão frustradas porque estão sem gemas, galera, tá? Então, galera, o que que acontece? Quem acompanhou o canal aqui desde o começo, quem colocou fé no canal, quem entende, né, realmente sobre as teorias, quem confia, eu já falei que eu vou atrás de fontes, nós conseguimos acompanhar lado a lado a Japão e Estados Unidos, ou seja, a sair as informações lá nos Estados Unidos e no Japão em seguida eu já colocava aqui, tá? Tô fazendo isso até mesmo nesse vídeo agora, tá? Então eu vou fazer isso até o final do Legends Festival, tá? Então, tipo assim, ou seja, até o dia 31 aí eu vou continuar fazendo os vídeos das coberturas em sininha do Legends Festival, tudo que tá acontecendo, tudo que tá rolando com a galera aí. Então quem confiou, quem acreditou, tá bem de gemas, tá confiante pra fazer a Samus, já tá pronto pra correr atrás do novo personagem Ultra. Eu falei desde o começo do Legends Festival, quando saiu o Trankski de Bengala e o Goku troca-troca, que esses dois personagens não eram o maior hype do game, tá? Não haveria como esses dois personagens serem o top do game, que a segunda parte ia ser melhor. Muitos não acreditaram, muitos se deram por levar por, né, por ver os seus youtubers favoritos fazendo Samus, correram desesperadamente. Devido ao Goku troca-troca ter entrado no meta, muitas pessoas se desesperaram e correram atrás deles. Até nesse momento, tem pessoas não entendendo a força desse personagem. Galera, eu não gosto de ficar falando de outros canais aqui, pra não parecer que eu tô usando eles pra crescer alguma coisa desse tipo. Mas eu vou falar. Vai no canal do Malalo, eu não tenho amizade com o cara, não conheço ele, eu aposto que ele nem me conhece, mas eu tenho que falar, eu tenho que ser honesto agora. Porque tem avaliação dos americanos e dos japoneses, só que se eu recomendar o canal pra vocês, vocês não vão entender nada, talvez. Então, do Brasil aqui, até o momento, vai no canal do Malalo, ele fez uma avaliação completa do Godita Ultra, galera. E é o que eu tava falando desde o meu primeiro vídeo que eu fiz hoje de manhã, tá? Eu não fiz essa avaliação, porque não é o que eu tenho o costume de fazer aqui no vídeo, tá? Mas eu tenho que recomendar, cara. O cara fez a avaliação certinha do Godita Ultra. E, galera, ele realmente é um personagem que desacredita a tamanha essa força, tá, galera? O que nos leva ao objetivo desse vídeo. Por que que acontece? Muitas pessoas, tá, estão em dúvidas em relação. Por que que esse banner só vai por 10 dias? Americanos, tá, japoneses, Europa, todo lugar que eu tô lendo, todo vídeo que eu tô entrando, todo fórum que eu acesso, toda minha fonte de investigação que eu vou, todos os lugares que eu procuro, eu vejo comentários. Tá todo mundo revoltado com os 10 dias do Godita Ultra. Por que, galera? O que que acontece? Quem fez, quem se levou pela emoção de correr atrás do Goku e Vegeta, troca, troca, e do Trunkski de Bengala, tá completamente zerado de gemas. Ou, quanto muito, tá com 7k de gemas. Não que 7k de gemas é ruim, mas nós sabemos que 7k de gemas dá uma girada no banner e meia, tá? Quanto muito, eu acho que, é, é isso, né? Acho que é uns 3k e pouco, não é? Dá quase duas giradas no banner, eu não lembro mais ou menos, mas é o máximo que vai dar. E o que que acontece? Tem pessoas que nem isso tem. E o que acontece? Os eventos de Rage, nós vamos ter um agora, e o outro só ano que vem, quando o banner já saiu. Então, tipo assim, nós não vamos ter muitos eventos para pegar gemas para fazer summon esse personagem. Ou seja, não vai ter evento suficiente para você juntar as gemas o suficiente para fazer summon esse personagem. Então, muitas pessoas estão revoltadas. Porque, tipo assim, é praticamente o Toshi falando assim, ó, quem se segurou, beleza, vai ter gemas, e quem tem dinheiro, que compre as gemas e pronto. Entendeu? Mas quem não tem, quem precisa dos eventos, vai ir atrás, tá? Isso tá preocupando as pessoas. Muitas pessoas estão revoltadas, não é só aqui no Brasil, em muitos lugares, porque é um tempo muito curto para ir atrás desse personagem. Mas, galera, o que que acontece? Lendo um pouco mais em outros lugares, nas pessoas que comentam com mais calma, e analisam bem a situação, o que que acontece? Tenho até conversado com umas pessoas sobre isso. O personagem, ele é muito roubado, tá? Esse Godita Outra é sério, galera. Ele é muito roubado. Por isso que eu recomendei o vídeo do Malalo, para vocês terem uma ideia do quanto esse personagem é forte. Então, nesse ponto, eu concordo com o Toshi. Nossa, R.D., mas que sacanagem. Você vai concordar com o Toshi em tirar da gente um personagem que a gente tá afim? Galera, não é isso. O que que acontece? Como eu tava conversando com algumas pessoas e vendo em alguns fóruns. Como que você vai deixar um personagem tão roubado por muito tempo pra fazer Samo? Visto que... Visto que... Já temos o Goku e Vegeta troca-troca. Eles já fizeram um estrago imensurável já na PvP. Se esse Godita Outra cair na mão de muita gente, galera, a PvP vai ficar de um jeito impossível pra jogar. Vai ser difícil sair um personagem pra equilibrar. Pra um personagem equilibrar com esse Ultra, ele vai ser mais poderoso que o Ultra. Aí vai ser o problema com outro personagem. Então, vocês entendem a escala de problema? Se o Toshi começar a deixar todo mundo pegar esse personagem, então, tipo assim, o Godita Ultra vai ser um problema. Aí vai ter que lançar um mais poderoso que o Godita Ultra pra poder fechar ele. Aí esse outro personagem mais poderoso que o Godita Ultra vai ser o problema. O Toshi vai ter que enviar outro. Ou seja, o Toshi vai ter que enviar todos os meses personagem com super hype. E quem que vai ter gemas pra fazer Samu em personagens super hype todas as vezes? Não há como isso, galera. Então, realmente, o Toshi limitou. O Toshi fez uma estratégia... Eu acho que o Toshi já tava pensando no hype desse personagem desde o começo. Ele só tava em dúvida, eu creio comigo, entre Mui e Ultra. Acredito que tava até mais puxado pro Mui, mas quando os americanos começaram com esse negócio de Blue, de Godita Blue, o Toshi deve ter falado, cara, deu merda. Deu merda. Cancela o Mui e cancela esse Blue. Vai dar merda. Se a gente lançar esse Mui agora, vai dar... Quem que dá mais lucro pra gente? Americano, mano. Não que os caras não sumonarem, mas, tipo, vai dar merda. Os caras vão querer o outro. Se nós lançar o Blue agora, mora aqui, cara. Vai dar merda pra nós. Os caras vão ficar revoltados. Então, lança o que já tava na expectativa. Porque quem que tava na expectativa antes de começar esse comentário de Ultra? Não era o Godita Anjo LF? Antes do Legends Festival, quem acompanha os meus vídeos, já viu qual que era o hype dos personagens que estavam pra chegar. Era Trankski de Bengala e Godita Anjo LF. Eram os dois personagens que estavam no hype que todo mundo tava achando que era a primeira parte do Legends Festival. Era os dois personagens. Godita Anjo LF e Trankski de Bengala LF. Eram os dois primeiros personagens que estavam no hype. Então, o Toshi deve ter pensado. Bem, os caras querem a Ultra. Esse Ultra tem que chegar. Esse Ultra Pago tem que vir. Então, manda o Godita. Manda o Super Godita aí. Manda toda a força que a gente ia pôr nos outros personagens. Coloca nesse cara aí. E foi o que o Toshi fez. Acredito eu, entendeu? O que que acontece, cara? Esse Super Godita Anjo, só pra vocês terem uma ideia, galera, ele tem força massiva muito maior contra a equipe movie. Ou seja, quando ele atacar o Goku e o Vegeta troca-troca, o dano dele vai ser multiplicado. Olha só, cara. Pensa bem. O estrago que ele não vai fazer nesses dois personagens, ou seja, acabou. A era de ouro do Vegeta e o Goku troca-troca morreu. Então, galera, é por esse motivo que eu acredito que o Toshi colocou esse limite. Porque o próximo banner que vai vir, galera, provavelmente é um All Star. Tem até algumas pessoas me perguntando. Teve até um inscrito perguntando. O inscrito perguntou. Tem até pessoas crentes nisso que talvez possa vir um outro banner agora. Porque o Toshi colocou 10 dias desse banner porque ele já tá planejando pôr um outro banner. Galera, acabou o Legends Festival, tá? O Toshi disse isso na live de hoje. É a última parte do Legends Festival. Não foi como no aniversário. Porque no aniversário o Toshi ia lançando os banners e ele não ia falando que tinha acabado. Dessa vez até o rio... Não rio, não. O produtor de marketing que tava lá com ele perguntou. E aí, Toshi? Tem mais alguma coisa? E o Toshi falou, não, é isso. É o fim. Ou seja, já é o Toshi dizendo pra todo mundo. Galera, acabou. Até o Toshi, durante a live, ele falou assim, ó, galera, vai atrás do Goku e Vegeta troca-troca porque acabou. Eles vão sair e não vão voltar mais. E aí, o produtor pergunta. Toshi, tem mais alguma coisa? Por que ele já fez essa pergunta? Provavelmente o produtor já queria falar assim, mano, vamos encerrar. Porque se os caras continuarem com teoria em Estados Unidos e Japão, né, vai ter que fazer a terceira parte do Legends Festival. E não é o objetivo aqui, cara. Chega, a gente tem que trabalhar agora pro Dragon Ball Battle Royale e pro aniversário, cara. Nós temos dois eventos, um em seguida do outro. Então, vamos encerrar as teorias de vezes? Aí ele falou, o Toshi deve ter falado, vamos, vamos encerrar. O que a gente faz? Seguinte, no final do vídeo eu te pergunto e você fecha. Foi o que ele fez. Ele perguntou, falou, e aí Toshi, tem mais alguma coisa? O Toshi falou, não, é o fim. Então, é o fim, galera. O Legends Festival acabou. O Godita, Super Saiyajin, Ultra Anjo, é o último. Acabou, acabou. O Legends Festival acabou. Por que que acontece? Galera, agora em fevereiro, nós vamos, a fevereiro e março, nós vamos ter dois eventos monstruosos, tá? O Dragon Ball Game Battle Royale, tá? Que vai ser fantástico. E sim, o Legends vai lançar um personagem hypado em fevereiro, tá? Então, galera, pegando o Godita, a outra aí, segura a gema, tá? Segura a gema, porque em fevereiro nós estamos voltando com força total. E março tem o aniversário, tá? Então, tipo assim, é a primeira vez que o Legends vai entrar no Game Battle Royale. Então, ele vai, provavelmente, ter um lançamento de um personagem bom. E em março nós sabemos que já temos o aniversário, tá? Então, galera, eu acredito, assim, comigo, pelas coisas que eu tenho conversado e lido, acabou. Janeiro vai ser um mês muito calmo, tá? Provavelmente pode vir banners all-star, pode chegar um Zenkai ou outro ali, talvez um LF com hype mais baixo, o tal do cooler que todo mundo tá tanto pedindo. só pra dar aquela, né, chamar isto. Talvez, no finalzinho de janeiro, o Toshi mande um LF bem hypadinho, o pessoal já entrar em fevereiro quebrado, tá? E aí, depois, não começa tudo essa guerra de novo. Mas, até o momento, galera, o Godita, outra aí mesmo, é, é, é o canal mesmo, é o fim. A estratégia do Toshi foi boa, como eu acabei falando e não dei continuidade, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, galera, mas vale a pena essa explicação. Então, eu acho assim, que o Toshi já tava na mente de mandar um personagem muito bom, tá? Pra essa segunda parte do Legends Festival. Foi por isso que teve o banner do Goku e Vegeta e Trunks, né? Do Goku e Vegeta troca-troca, e do Trunks e de Bengala, com essa multiplicação de, de, de estrelas. já pra fazer o pessoal chegar quebrado mesmo nessa segunda parte. Porque, o que que acontece? Se o pessoal chega todo mundo cheio de gemas nessa segunda parte, imagina todo mundo pegando esse personagem. Ia ser um estrago, ia ser um estrago. A PVP ia ficar estragada. Agora, pensa bem, se, vamos supor, de 100%, 10% do mundo Legends pegar esse personagem, a PVP não vai ficar estragada. Você concorda comigo? Não vai. Um ou outro vai ter. Tipo assim, é um ou outro que vai ter esse personagem. Não é todo mundo que tem gemas. Quem vai conseguir julgar gemas em 10 dias? Só quem tem dinheiro, né? Pra ir lá e ficar comprando na loja toda hora. E até a loja tem limite de compra. Né? A loja, por si só, já tem um limite de compra. Então, tipo, né? Não vai ser tão fácil. Então, acho que o Toshi já planejou isso mesmo. Ele já sabia que um personagem, ia ser um personagem muito desequilibrado. Tá? Então, por isso que ele já falou assim, ó. Já manda, assim, por tempo limitado, já pra... Pra... Pra não dar problema. E vamos mandar dois personagens hypados no começo, pro pessoal já... Sugar as gemas. E nessa segunda parte, a gente não ter problema. Porque, cara, quando começou o Legends Festival, o pessoal lá de fora tinha gente com 40k. Eu conheço amigo meu aqui que tinha 40k quando começou esse Legends Festival. E... Deu certo o plano do Toshi, porque secou. Secou. Geral secou. Até youtuber grande lá de fora tá seco de gema. Se for atrás desse cara, vai ser na base do Din Din. Então, tipo assim, é por isso que eu acho que, galera, tipo, pelo que eu tenho lido, que eu também acredito nisso, esse personagem, ele é tão quebrado, tão quebrado, que o Toshi quer que o mínimo de pessoas tenha ele.